Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Eu tenho conhecimento que eu olho, por exemplo, no chá que tem, que eu olho o negócio, a hora que ele entra Porque ali é tudo de verdade mesmo É tudo de verdade, a gente não sabe para entrar até a hora que o cara entra Tem vezes que você fala, puta que negócio legal, não, você fala, puta que eles estão loucos Mas eu não tenho conhecimento que vocês têm O cara entra e você tem que entender muito rapidamente o que ele vai te mostrar E você olha aquela mesa que tem ali para ver os produtos que estão ali para entender Aí você fica prestando atenção nele, tem uma dinâmica que rola com ele e tem uma dinâmica que rola aqui do lado Porque se eu quero comprar, eu não quero que nenhum chá que tome o meu negócio Então é uma dinâmica do lado e uma dinâmica na frente e essa coisa está rolando ali ao mesmo tempo Então você tem que diagnosticar muito rápido o negócio dele para entender se o negócio é bom, se é ruim, qual o preço bom para pagar Quanto esse negócio vai faturar, se ele vai crescer, se não vai, se vai escalar, se não vai, se tem inovação, se não tem Se o cara é bom, se o cara é ligado naquilo, se a equipe dele é boa Nossa, eu não tenho ideia que você sai de lá morto Porque a gente faz, sei lá, dez pitches por dia ali, em cada dia de gravação E ali fica uma hora conversando com eles, aqui vai para o ar sete minutos Mas a gente fica uma hora conversando com eles Para tentar entender Para entender, fazendo perguntas, um faz, outro faz e tal E aí sempre eu saia com o diagnóstico antes de todo mundo Porque eu já tenho uma... não sei de onde eu tirei isso Talvez seja a intuição mesmo É a intuição, é a tua inteligência Uma capacidade de entender rápido o que o negócio está acontecendo E quando você entende mais rápido, você ganha, né? O que que é... Você sai na frente ali Dizem que a gente não compreende a nossa inteligência Que ela é seis vezes maior do que a gente percebe A gente não... entendeu, sacou? O não limite é não perceber aonde vai Estão prevendo, você de repente tem uma habilidade, uma inteligência E de você olhar, em dez segundos você já fala Putz, isso é bom E esse cara é bom, essa porra vai... entendeu? E agora, como é que eu vou disfarçar aqui para não comprar? É o poker fez Para ninguém comprar Aí eu, às vezes, eu ficava quieta, deixava a coisa não dar Todo mundo dando palpite Ah, eu estou fora, eu põe um a menos Ah, eu estou fora, eu põe um a menos Aí um dia eu lembro que tinha um negócio que Um saiu, outro saiu, outro saiu, outro saiu E foi, putz, graças a Deus, foi todo mundo embora Agora eu vou Aí eu falei, eu topo Era um cara que chamava, deixa que eu pago Falei, então tá, eu quero Era, acho que era um milhão de reais Por... Sei lá, mais de 20% Você sabe quanto era? Aí eu falei, tá bom, eu quero Eu vou, fiz uma proposta para ele lá, um milhão de reais por tanto Porque a gente não pode mexer no valor Você pode mexer só no percentual Tá, entendi Então você tem que... a pedida dele você tem que manter Você pode mexer só no percentual Entendi Então quando a pedida é muito alta Você aumenta o teu percentual para impactar menos Então tá bom, eu vou fazer, sei lá, um milhão de reais por 30% Não me lembro quanto era mais Aí a gente tinha um sexto charque naquele dia Que era o Roberto Justus O Justus Aí o Roberto falou assim Ah, Cristiano, então se você me permite Eu vou voltar para o negócio E eu então divido com você Fica 15% para cada um A gente paga 500 mil cada um E eu quero entrar com você Eu entro teu sócio Vai ser meu sócio E eu fiquei numa situação Porque ele era o charque convidado E ele estava entrando no negócio Achei indelicado Falar que não Aí eu falei Tá bom, vai Tá bom, Roberto Então Vamos ser sócios Tá bom, vamos ser sócios Topei Aí eu falei, tudo bem Aí o senhor exato falou Ah, mas eu também vou voltar Aí a Camila também vou voltar Eu falei, vou voltar, vou voltar Como assim? Porque teoricamente a regra Depois que você sai, você sai Não pode voltar mais Não pode voltar, tá Todo mundo voltou Mas quebraram a regra? Quebraram a regra geral Aí eu falei, o diretor vai parar Esse negócio aqui, né Lógico Porque vou quebrar a regra Não parou E ficou, todo mundo voltou Aí todo mundo voltou Aí o João virou Falou assim, não Porque vamos falar então Que a gente quer 50% Por um milhão Porque aí a gente divide 5, 10% Para cada um Porque eram 5, 6, na verdade Dava menos ainda Vamos dividir aqui Não, ele queria 60% Vamos falar então que a gente quer 60% Fica 10% para cada um 10% para cada um Aí o cara virou O cara lá virou Falou Não Eu falei, João O cara vai voltar para trás Porque eles também tem direito De falar, não quero Entendi Ferre-se, não estou afim Muitas vezes eles fazem isso Sim Aí eu falei, nós vamos perder o negócio Ele falou, não, vamos, não O cara vai ficar, vai ficar, vai ficar E tal Falei, tá bom Então toca Aí o João falou, então Ó, gente Eu não lembro o nome dele Ele falou, então é o seguinte É 60% por, pelo membro 60% 60% por milhão E eu, pum Encostei na cadeira E falei, vamos ver esse negócio O que vai dar O cara falou, posso pensar? O outro mundo falou, claro Aí ele foi lá Encostou na parede Normalmente vai pensar Ele chama alguém lá de dentro Ele chama alguém lá de dentro E fala, vamos conversar E tal Fala com um sócio Fala com alguém Algum mentor que eles levam Então, esse cara nada Ele encostou na parede Ficou assim, quieto Rolando E eu, ai meu Deus do céu Esse negócio vai dar merda Aí ele voltou Falou, seguinte Eu quero a Cristiana E o Justus de sócio Ninguém mais Caralho Naquela proposta inicial Quer ou não quer? Ou senão eu não quero nada Ou senão eu não quero nada Puta que pariu Deu uma branca assim, geral Aí todo mundo Falei, bora Roberto Roberto falou, vamos Vamos lá, abraçamos o cara Fechamos Como é que é o nome? Deixa Deixa que eu pago Era um empréstimo Muito legal a ideia dele A gente acabou não fazendo o negócio Infelizmente Depois eu explico o porquê Mas era um negócio assim Que ele pegava as suas dívidas Por exemplo, pensão alimentícia Escola Condomínio Conta de água Conta de luz Tudo que você tem que pagar Todo mês E que às vezes você fica sem dinheiro Você não tem como financiar isso Então ele Pega essa tua conta Paga pra você E cobra de você No teu cartão de crédito Em dez vezes Então ele tem a garantia Do cartão de crédito Porque a pessoa No cartão de crédito Não vai pagar Mas ele consegue te financiar Porque você não consegue pagar Isso com o cartão de crédito Você não vai pagar Passão alimentícia Com o cartão de crédito Não dá Então ele fala Tá bom, eu pago A tua pessoa alimentícia Que você tem que pagar E eu te divido em dez vezes No teu cartão de crédito Então ele fazia isso Eu achei a ideia genial Porque não tinha De jeito de dar errado Porque estava garantido Pelo cartão de crédito É uma dívida Que todo mundo tem mesmo Escola Condomínio PVA de carro Água, luz PVA de carro Pensão Às vezes você está apertado Era uma solução Para quem não precisava Eu falei Bom, isso é de negócio Eu adorei o negócio dele E ele precisava de um milhão Para fazer caixa Para emprestar mesmo Porque ele tinha um monte de gente Pedindo Ele não tinha o dinheiro No capital de giro Para começar o negócio Não, ele já estava rodando Ele já estava só que o dinheiro Só para emprestar Todo emprestar Mas ele precisava de dinheiro Para aumentar o negócio Porque ele precisava de caixa Para capital de giro Aí eu falei Fechado Fechamos e tal Não sei o que Aí quando nós fomos fazer A primeira reunião com ele Ele estava operando Com uma plataforma Que não era ainda permitida Pelo governo Na operação E aí A gente não comprou de fazer Aí meou Infelizmente A gente acabou Entendi Mas tem cases de sucesso Muitos Olha O Frico, por exemplo Maravilhoso Frico Eu lembro que foi lá Foi lá, não foi? E ninguém comprou Ninguém comprou E toda vez que eu olho esse Frico Eu falo Que burra que eu não comprei Puta Isso é um sucesso E vem de lá, né? Que loucura Maravilhoso Ele levou lá Acho que ele queria 20 milhões Eu acho Pelo negócio Ou 10 milhões Era um valor alto Ou o valuation Era 20 milhões Ele queria 2 milhões 2 milhões de reais Sei lá 10% Era um negócio assim O valor era alto Era baixo E era uma questão nova E a gente nunca tinha ouvido falar Eu pelo menos nunca tinha ouvido falar Era uma coisa nova Porque ele que criou essa categoria Geniais os meninos Genial Geniais E o negócio explodiu Também que é hoje Teria valido cada centavo E eu não fiz Não, vale muito mais Quanto vale um Frico hoje? Ah, muito Valor o eixo de mercado Maravilhoso Sei lá quanto Muito grande E funciona É bom Puta ideia legal pra caramba, né, meu? Puta ideia legal E surgiu ali também O que mais? O que você é sócia hoje lá das empresas? Eu tenho uma empresa que eu investi Que eu amo de paixão Que é um robô pra cego Ah, que legal Então ela criou O cão guia Ele demora 7 anos pra ser treinado E ele morre com 11 anos normalmente Então a vida útil do cachorro é muito pequena Tem uma filha enorme de pessoas esperando o cão guia É uma necessidade muito grande E não tem São poucas pessoas que treinam Tem muita escassez mesmo de cão guia Então essa mulher Que é uma mulher incrível A Neide Ela criou É uma engenheira São José dos Campos Criou um robô Como se fosse um aspirador de pó Desse de piscina Sim, sim, sim Um robô Que é guiado por GPS Tem inteligência artificial E ele tem como se fosse um cabo Uma alça Um negócio Um car handle É uma alça E ele segura essa alça E essa alça Ela treme Então ela treme pra direita Ela treme pra esquerda E ela vai te levando E ela fala Obstáculo à frente Pessoa à frente Cadeira à frente Que louco E ela avisa a altura Que o cachorro não vê Ele só vê obstáculo na frente E não fala Só que ele para Se tiver algum obstáculo Ela fala o que está acontecendo E ela ainda fala obstáculo na altura Então é muito bacana A tecnologia melhorou muito Já tem 5 anos Que eu comprei isso No primeiro ano de Shark Tank Agora que a gente está vendendo Caraca Como é que é o nome, Cris? Lysa Lysa L-Y-S-A Lysa Cão Guia Cão Guia Robô Acho que é isso O Instagram deles Lysa L-Y-S-A Cão Guia Robô Que legal E ele foi eleito Entre as 100 melhores tecnologias do mundo Ela já ganhou umas 10 competições De prêmios De inovação Startups De inovação De inovação De inovação Quer dizer É um robozinho É o que? Uma bengala? É como se fosse uma alça mesmo Que você carrega Essa alça ligada a esse robô Que tem rodinha E ele vai indo Olha lá É como se fosse um vapo É Um vapi Uma lavadora de vapor É E você E esse negócio vai andando Que louco E vai te puxando Ele puxa você pra frente Só que quando tem uma escada Por exemplo Ele dá ré Te empurra pra trás Gente que ideia legal Maravilhoso E ele Começou a vender agora Começou a vender agora Ele tem inteligência artificial Então por exemplo Nós vendemos pra uma menina Do Rio de Janeiro Aí ela foi Ela estuda num colégio No Rio de Janeiro Aí ela Ela Levou a mãe E o robozinho Com a mãe E fez o trajeto Que a menina faz Pra chegar na classe E o robô aprende Puta Olha isso Sim Sim ele memoriza Pelo GPS E a GPS Pela inteligência artificial Aprende os obstáculos O que tem Escada Elevador Vai aprendendo E aí agora ela vai sozinha Com o robô pra escola Gente Olha o que tem sensor De coisa Que coisa legal Isso aí é sensacional Maravilhoso Quem quiser ver Rapaziada Laysa Cão Guia Robô no Instagram Arroba Laysa com Y Tá Ou Liza É labradores Acabou Que louco Olha que legal Que legal Isso Então ela ganhou Um monte de prêmios O negócio é incrível E vai começar a vender agora Começou a vender agora A gente ainda tá fazendo ele em 3D Porque ela não tem muita capacidade financeira De imprimir muito Então a gente tá fazendo toda a parte A carenagem toda em 3D Mas você deve estar tendo pedido horrores Ela tem bastante pedido Tem a parte tecnológica Vem da China É bem Vou querer comprar isso aí Não tem garantia Galantia não Queremos comprar Não Vem da China pra comprar Sem garantia Se a gente produz isso aqui na China A gente tá balado Isso aqui merece O chinês vai vir forte Isso aqui Agora a gente tá vendendo Vários países Aqui no Brasil A gente só consegue A gente usa Vendeu pra Grandes bancos Pra shopping center Pra metrô Pra aeroporto E tal Porque aí isso guia Os cegos Dentro desses lugares Infelizmente na rua A gente não consegue usar Porque a calçada é desafiadora Até pra gente Pra quem enxerga Até pra quem enxerga A gente vive no motocross Inclusive eu queria aqui Na calçada Tem que sentar Um leve adendo Aos administradores Principalmente da cidade de São Paulo Muito obrigado pelos buracos Estamos vivendo Na era dos ralis E dos golfe Street Eu nunca vi de São Paulo Com tanto buraco Parabéns Golfe E ainda mais fora Internacionalmente Dá pra usar Até nas calçadas E rebaixar Sim Muito mais tranquilo Tudo Não é aquela buraqueira Tem toda Gente que legal Deve ser Que ele ia falar assim Você está numa loja Cara pra caramba Vai embora Cara Mas para pra pensar Olha a nóia Você está com esse troço Ela fala assim Vira a direita Tem uma promoção Muito bacana Batom Sabe assim Imagina isso O próprio robô Você já está melhorando o robô Vou contar pra ela Vai ter que te pagar royalties Você já Você já cria Um shopping Ele já vai dando Os preços pra você Olha só Nossa Estou com fome Vem cá que eu vou te levar Hoje O cheddar MacMelt Está em promoção Vai pro McDonald's Vai levar você Que negócio legal Eu achei Isso aí merecia um Amazon Viu Que negócio legal Merecia um Amazon Isso é tipo uma parada Que merece um BES Uma coisa bem grande Eu vi Só tem no Brasil Só tem no Brasil Ela que criou Ela que inventou Quantos produzidos Agora ela fez 100 peças As primeiras 100 E começou a vender Que legal Ainda está com o preço Um pouco mais alto Do que deveria Acho que ele está custando 9 mil reais Mas é mais ou menos Perto do que custa um cachorro O cachorro também não custa barato Deixa a casa A gente balada Deixa a barata Mas é uma coisa Que a hora que a gente Conseguir criar volume Sabe Fazer mil E aí conseguir fazer isso Industrialmente E etc Escalonar Graças ao Saudoso Henry Ford Que transformou A indústria O Henry Ford Foi o cara que O carro era mais ou menos caro E ele criou Essa coisa da linha de produção Linha de montagem E barateou Esse novo